Oi pessoal, boa tarde. Eu sou Anderson Figa, editor de mercados do InfoMoney e eu estou aqui hoje para falar com o Fernando Ferreira, que é o estrategista-chefe da XT Investimentos, sobre esse surto, sobre esse pânico nos mercados com o surto, a escalada da epidemia do coronavírus no mundo inteiro. Fernando, obrigado por tirar essas dúvidas das pessoas. Na verdade, eu queria começar perguntando o que o investidor deve fazer em situações como essa. A gente viu aí os mercados lá fora, enquanto a bolsa aqui estava fechada, caíram bastante. O investidor deve manter as ações, comprar, aproveitar que estão caindo e comprar ou ficar ali cautela, segurar e esperar um pouquinho para ver o que vai fazer. A sugestão principal é manter a cautela realmente, manter a calma nessas horas de volatilidade do mercado. Quando a gente olha historicamente esses casos de epidemia e surtos de doenças globais, eles historicamente foram oportunidades de compra muito boas para ativos de renda variável. Só que o mercado teve essa leitura muito rapidamente. Então, o que aconteceu lá no meio de janeiro? Quando os casos de coronavírus na China começaram a aumentar muito rapidamente, a gente viu o mercado sofrendo por alguns dias, mas os investidores muito rápido falaram, isso vai ser contido rápido, vai ficar só dentro da China. Então, os mercados voltaram para níveis recordes já em alguns dias. Eu acho que isso foi um erro de leitura dos mercados, de achar que o impacto seria apenas na China e que a gente chegaria a um pico de casos do coronavírus agora no meio de fevereiro e depois esses casos começariam a cair. E o que a gente está vendo não é isso, que os casos fora da China agora estão crescendo a uma taxa muito rápida. Então, os investidores estão se perguntando, ok, agora onde a gente vai chegar no pico dos casos e em qual momento que a economia para de sofrer? E é muito difícil dizer. Qual momento que a gente vai chegar de pico dos casos, de controle do coronavírus, possivelmente da criação de uma vacina, como tem se falado no noticiário. Então, o que a gente está vendo dia após dia, são mais e mais empresas cortando as suas projeções de receita e de lucro para o ano, porque eles têm dito que realmente as operações estão sendo impactadas mais do que eles estimavam no passado. Então, por isso que é importante manter a calma, os mercados vão continuar voláteis no curto prazo, historicamente, casos de epidemia se mostraram boas oportunidades de compra, mas ainda é muito difícil dizer quando a gente vai chegar num nível, num patamar, que os mercados vão chegar no bottom, na parte mais baixa. Então, por isso que curto prazo é importante duas coisas, um, manter a calma e dois, um portfólio diversificado. Entendi. Falando especificamente da nossa bolsa aqui, ela já estava num patamar barato antes disso, você acha que isso pode deixar ela ainda mais barata ou não? Sem dúvida. Quando a gente olha o nível de múltiplos da bolsa brasileira e compara com as bolsas internacionais, realmente a gente vê que o índice brasileiro ainda tem um patamar de valuation, de múltiplos, bastante atrativo versus as bolsas internacionais. Com as quedas que a gente espera para o mercado agora, pós-carnaval, precificando esse ajuste que a gente viu de cerca de 7%, 8% nos últimos dois dias nas bolsas internacionais, a bolsa brasileira, sem dúvida, deve ficar ainda mais barata, porque também muitas companhias ainda não foram expostas a nenhum tipo de impacto em relação ao coronavírus, as bolsas no Brasil. Então, a gente deve ver, sim, que a bolsa brasileira fique ainda mais barata nos próximos dias. Obviamente, quando a gente olha um período mais longo, isso é atrativo para investidores que têm uma visão de longo prazo e a gente reforça a nossa visão de 140 mil pontos para o índice para o final do ano. Entendi. Tem alguma ação, algum setor específico que deve ficar um pouco blindado dessa epidemia de coronavírus ou não? Você acha que toda a bolsa vai ser atingida como um todo? Quando a gente tem casos de aumento de aversão a risco, em geral, a gente enxerga que a maioria dos ativos na bolsa acabam sofrendo, porque você tem um incremento de aversão a risco de forma generalizada. Dito isso, companhias que têm uma exposição maior da receita em dólares, por exemplo, ou companhias de setores regulados, como o setor de saneamento, o setor de energia elétrica, por exemplo, são companhias bastante protegidas contra qualquer tipo de surto como esse. Então, a gente fala no nosso relatório hoje que esses papéis tendem a sofrer um pouco menos do que outras companhias, como, por exemplo, de empresas aéreas ou de empresas de turismo ou de empresas que são muito expostas à China, enfim, que acabam sofrendo mais por conta dessa exposição maior ao surto do vírus. Já que você falou de câmbio, o câmbio do dólar subiu bastante, já tinha subido bastante, agora espera-se que suba um pouco mais no meio do agravamento da epidemia. Como é que vocês veem o dólar daqui para frente e o que as pessoas podem fazer em relação a produtos na carteira para se beneficiar dessa alta do câmbio? O dólar, acho que são três fatores principais que têm levado essa alta do dólar e essa volatilidade grande. O primeiro deles é que o dólar tem subido, ele tem se valorizado contra praticamente todas as moedas no mundo, principalmente com relação aos mercados emergentes. Então, o que a gente está observando é muito o movimento do dólar frente a várias outras moedas, porque a economia americana vai muito bem, porque os juros nos Estados Unidos estão mais altos do que juros fora dos Estados Unidos, principalmente juros na Europa e na Ásia. Então, acho que esse é o primeiro fator, o dólar contra outras moedas. O segundo fator, que aí é mais específico ao Brasil, é o fato que o diferencial de juros do Brasil versus o resto do mundo hoje é muito menor do que era no passado. Então, quando a gente tinha uma taxa de juros de dois dígitos versus o resto do mundo ali na casa de 4%, 5% ao ano, a nossa renda fixa pagava um retorno muito maior do que a renda fixa no resto do mundo. Isso acabava atraindo muito capital especulativo para o Brasil, que vinha aqui investir em títulos de curto prazo e depois saía. Com esse fechamento desse diferencial de juros que a gente tem observado, esse fluxo de capitais tem sido bastante negativo. Na verdade, a gente tem visto bastante saques de investidores estrangeiros, mas isso não é necessariamente ruim, porque a gente vai atrair daqui para frente um capital bom, um capital de longo prazo, que vem para investir em projetos, vem para investir nas companhias da Bolsa e vem para investir com uma cabeça e um horizonte de longo prazo. Então, esse capital estrangeiro que a gente deve vir daqui para frente, ele é um capital muito bom. E aí, a última coisa em relação ao dólar é o fluxo, ou seja, o nosso balanço de pagamentos, quando a gente mede a conta corrente do governo, continua ainda bastante deficitária e provavelmente, em algum momento, um dólar mais alto, um real mais fraco, pode ajudar a nossa balança comercial a começar a melhorar, as exportações brasileiras recuperarem, as importações também reduzirem e isso ajuda no fluxo cambial para o país. A gente ainda não observou esse cenário, porque o dólar realmente subiu muito rápido, num prazo muito curto de tempo. Então, na diversificação, vale a pena a pessoa ter produtos ali que espelham essa variação do câmbio. Sim, sem dúvida, nas nossas carteiras recomendadas, no nosso time de alocação, existem várias formas do investidor se proteger contra a alta do dólar, tanto investindo em fundos internacionais, quanto com fundos cambiais também. Então, a gente tem uma recomendação de exposição internacional, que eu acho que é relevante falar que quem tem custos que são atrelados ao dólar, por exemplo, você vai fazer viagens fora do Brasil, você vai comprar itens que são relacionados ao preço do dólar, é interessante ter alguma parcela dos seus investimentos também atrelado ao dólar para se proteger contra essa volatilidade que a gente está vendo. E o ouro? O ouro também é sempre visto como uma saída, nesses momentos de pânico no mercado. Como é que fica agora? O ouro, a gente tem visto uma demanda muito grande de investidores e os assessores aqui dentro da XP também perguntando bastante sobre investimento em ouro. E o ouro, em momentos como esse de aumento de aversão a risco e que ativos livres de risco acabam indo muito bem, se beneficia. Então, na segunda-feira, quando todos os mercados caíam muito forte, o ouro lá fora atingiu um dos seus maiores níveis de preço histórico. Por quê? Justamente porque os investidores estão comprando ouro para se proteger dessa maior aversão a risco. Dito isso, acho que o único problema do ouro é que o ouro não te paga rendimento nenhum. Muito diferente de um título de renda fixa ou de uma ação que paga dividendos, o ouro é como se fosse investir numa moeda, comprar dólar, porque aquilo lá não te rende nada no ano contra ano. Além disso, o preço do ouro já subiu bastante. Então, é importante manter a cautela também e não tentar comprar ativos só porque eles estão subindo de preço. É importante ter sempre uma visão de longo prazo e pensar se faz sentido ter ouro na carteira e qual o percentual que faz sentido ter na carteira disposição ao ouro. Legal. Ferreira, e os fundos imobiliários? Tem muita gente, cresceu bastante esse produto, muita gente está procurando os fundos imobiliários. As pessoas estão um pouco preocupadas se no meio dessa epidemia de coronavírus e do pânico nos mercados, eles podem ser afetados. Olha, o fundo imobiliário é um fundo que é listado e ele negocia como uma ação na Bolsa de Valores. Então, obviamente, isso pode trazer volatilidade de preço por conta de fluxo de compra e venda dos investidores. Então, ano passado a gente viu um fluxo muito grande de investidores para fundos imobiliários. Eles subiram bastante de preço, principalmente no mês de dezembro, que a gente viu uma alta que a gente não conseguia explicar o porquê daquela alta tão forte. E isso se traduziu numa correção de preços muito grande no começo desse ano. Foi alguma mudança de fundamento? Muito provavelmente não. Aquilo foi muito provável a de vinda de fluxo. Tanto o fluxo muito grande de entrada, quanto uma correção ao longo do ano, que acabou exacerbando esse movimento de queda. Então, o que a gente fala em fundos imobiliários é que é uma classe de ativos interessante, sim, porque você tem um fluxo de rendimentos, em alguns casos mensais, outros casos trimestrais, desse rendimento de aluguel, que é livre de imposto e que hoje tem um nível de rendimento de quase 6% ao ano, o índice, quando você pega o índice de fundos imobiliários, que é uma taxa de rendimento interessante. Dito isso, para responder a sua pergunta, eles podem ficar voláteis nesse cenário? Sem dúvida. Porque ainda é uma classe de ativos pequena versus outras classes de ativos no Brasil. Então, esses movimentos de entrada e saída de investidores acabam exacerbando os movimentos de preço. Então, acho que isso que o investidor que investe em fundo imobiliário tem que ficar atento são essas variações bruscas de preço que não são ligadas a fundamento, mas sim ligadas a fluxo de entrada ou saída de capitais. Beleza, maravilha, Ferreira. Obrigadão pela entrevista. Obrigado. Se vocês... Com certeza o coronavírus vai continuar afetando os mercados, então vocês podem acompanhar a cobertura no InfoMoney, www.infomoney.com.br. Até a próxima. E aí